O convidado do programa TV CIOeste da última quinta-feira foi o coordenador do GT de Turismo do CIOeste, Evaldo Almeida. Nós temos aqui todos os nossos segmentos do turismo que estão representados aqui. Nós temos possibilidades de visitação a monumentos históricos de grande valor e de grande cunho cultural e religioso. Então, a gente pode falar de Santana de Parnaíba, da aldeia jesuítica de Carapicuíba, do sítio do Padre Inácio em Cotia, né? E vários locais de interesses, por exemplo, de cunho religioso, né? Pirapora do Bom Jesus, né? Quantas romarias feitas lá, né? Não é, Maral? E Paulo também. E ocorreu agora o Templo Zulai em Cotia. O Templo Zulai de Cotia, né? Então, é um segmento que tem um público específico, né? Que vai buscá-lo, né? Encontra na nossa região. Você pode acompanhar a entrevista na íntegra no canal arroba TV CIOeste.